Agora é ela, agora é Manuela. Manu! Tu sabia que países liderados por mulheres são os mais eficientes no controle da pandemia? E que aqui no Brasil, estudos mostram que mulheres prefeitas também protegem melhor as crianças? Dizem que nós mulheres fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que é possível governar assim, olhar para as crianças que precisam de creches e para as mães que precisam trabalhar. Uma mulher talvez faça diferença para nós. Cuidar da saúde e da economia, com sensibilidade para cuidar da cidade e das pessoas. A gente precisa de uma mulher que tenha uma visão ampla de todas as necessidades e preocupações da nossa cidade. E eu me comprometo contigo, que me conhece há muitos anos, a trabalhar com a atitude e determinação que eu sempre tive. Porto Alegre já teve 44 prefeitos. Já pensou que agora é a vez de uma prefeita? Agora chegou a nossa vez. A vez das mulheres, da juventude, dos bairros de periferia, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Chegou a vez de colocar o olhar das mulheres, da nossa cidade, no nosso governo. Eu quero ser a primeira prefeita de Porto Alegre.